A CIDADE NO BRASIL Tanto faz, quero me acabar Nos braços desse amor Já me sinto refém, já me domino Tá demais, você vem, você vai Faz de mim brinquedo, meu doce segredo Vá embora querendo ficar Mas sei que você vai pensando em mim Sei que vou ficar pensando em ti Sei que você vai pensando em mim Sei que vou ficar pensando em você Te vejo de longe acenando pra mim Sena que é verdade ou sonho sem fim Você se aproxima, linda, me alucina Me dá um abraço, perfeita rima Me entrego a seu jogo, rasgo meu desejo Danço em teu corpo, banho-me em teu beijo Descanso em você, desperto a paixão É uma pena que seja imaginação Que imaginação Tá demais, você vem e depois vai Tá faltando tempo pros nossos momentos Vai embora querendo ficar Mas sei que você vai pensando em mim Sei que vou ficar pensando em ti Sei que você vai pensando em mim Sei que vou ficar pensando em mim Pensando em você Pensando em você Pensando em você Oh, meu filho Pensando em você Amém.